Olá, você sabia que Cuiabá vai receber o maior evento de tênis de mesa da América Latina? Vamos falar sobre isso hoje com um dos coordenadores do Campeonato Intercolonial Brasileiro de Tênis de Mesa, que é o Américo Mariamma, que é também o técnico da Seleção Mato Grossense de Tênis de Mesa. Muito obrigada pela sua presença no RDTV. Conta já um pouquinho pra gente o que é esse Campeonato Intercolonial. Esse campeonato já vem há 67 anos atrás, pelo, lógico, japonês, né, Teru Mitida. E sempre inicia sempre um pouquinho, começou só na região ali de São Paulo, só com descendentes japoneses mesmo, né, e o clima foi aumentando, aumentando, e aí já hoje já está no nível nacional. e sendo que hoje já está abrangendo um item ali dentro do torneio, já para os não descendentes, né, para os brasileiros, porque já está incorporando o Brasil inteiro, né, então já está se tornando um torneio nos maiores da América Latina, como você já disse, né. Bom, o campeonato vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, no AIC em Tocantins. Vai ser entrada gratuita para a população assistir. Quantos atletas que vocês esperam receber, né? A entrada vai ser gratuita, começa a partir das 8 horas, deve ir até as 20 horas mais ou menos, e já tem inscrito mais ou menos 400 atletas, e em total vai dar uns 780, porque tem categoria de 6, 7 anos em diante, então vem muito acompanhado os pais, os avós, né, então no total estamos esperando aí uns 800 pessoas de fora, né, fora o pessoal da região aqui de Cuiabá, que pode participar lá gratuitamente. De Mato Grosso, são mais ou menos quantos atletas? É, Mato Grosso tem 34 inscritos. Todos descendentes de japoneses? É, não, tem nos 6 não descendentes, vai estar tudo descendentes japoneses, isso. Como é que vocês conseguiram trazer um campeonato desses para Cuiabá, para Mato Grosso, que aí centro-oeste sai do eixo Rio-São Paulo? Isso, para nós está sendo um desafio, porque já há 67 anos de torneio, eles nunca saíram do aquele eixo sul-sudeste, e nós somos praticamente os pioneiros a fazer esse torneio fora daquele eixo, né, então está sendo um desafio e também estamos tentando fazer uma coisa diferenciada do que eles costumam fazer nesses 67 anos, para marcar, assim, que não há necessidade de ser feito só lá, que outras regiões têm condições de fazer um torneio, tanto quanto eles, ou melhor. Isso que nós estamos tentando fazer para esse campeonato. Para quem quiser assistir, o que vai ter lá? Você já falou que tem criança de 5, 6 anos, né? Qual é a faixa etária, que tipos de atletas vão competir lá? É, tem várias categorias. Isso, começa de 5 anos, nós temos atletas até de 91 anos. Lógico que vai tudo pela idade, né, aí vai pré-minim, minim, infantil, e vai até chegar no 90, tem um senhor lá de Maracaque, tem 91 anos. E vocês vão receber atletas, por exemplo, da seleção brasileira? É, sim. E também vai ter o pessoal da seleção brasileira, Bruna Takashi, foi campeã, ano passado, mundial de cadete, que vai estar participando. A Carolina Kumahara, né, que é atual da seleção brasileira, também vai estar atuando. E tem vários pessoal aí, tem o Sunei Utah, o Fumihiro, é um pessoal que compôs a seleção antigamente, e hoje estão participando na categoria sênior, né? Esse campeonato, ele serve também como, ele está dentro do circuito, por exemplo, a classificação lá para frente para a Olimpíadas novamente, para outras competições? Ele faz parte desse circuito? É, não necessariamente, mas, nessa categoria juvenil, acho que os dois melhores vai para o latino-americano. Mas, esse campeonato não é igual ao da CBT, ele faz conta o ponto para compor a seleção. É mais uma integração, né? Isso. Vamos lembrar, então, os dias, os horários, o que as pessoas vão poder assistir nesses campeonatos? É, a partir da sexta, sábado, domingo, 20, 21, 22 de janeiro. O início vai ser às 8 horas e vai até às 20 horas, né? Como é muito atleta e tem que fazer nesses três dias, né? Então, vai ter praticamente 12 horas de jogos, nós temos, vai ter acho que 28 mesas. Então, o público daqui da região é uma ótima oportunidade para ver um, como nós já dissemos, o pessoal da seleção brasileira atual, o pessoal da antiga, né? Então, vai ser um campeonato muito bom. Ah, que ótimo. Então, fica aí o convite para as pessoas irem ao IC em Tocantins. Dá para se programar, porque de manhã à tarde, até o início da noite vai ter jogos, né? Isso, isso. As pessoas podem se programar para ir até lá, né? Isso, isso mesmo. Então, Américo, muito obrigada pelas suas informações. Parabéns por esse evento, por trazer aí essa oportunidade do Mato Grossense conhecer um pouco mais o tênis de mesa, né? Porque é um esporte que aqui, inclusive, agora que ele está se tornando um pouco mais popular, né? Vocês estão aí com turmas lá no ginásio do Maquinha, em treinamento, né? Ah, sim. Tudo demorou bastante, mas eu mesmo já estou 30 e poucos anos e tudo vai ajudando. Nós ganhamos um ginásio exclusivo tênis de mesa, ano passado, lá no Complexo do Maquinha, né? E assim ajudou muito, porque hoje nós temos vários atletas, que temos até condições de fazer isso brasileiro e representar bem o estádio de Mato Grosso. Quem sabe a gente consegue aí um atleta de Mato Grosso nas próximas Olimpíadas? Será que tem esperança aí? Ah, sim. Porque antes a gente treinava tudo assim no lugar, mas nós já temos dois na seleção brasileira, né? São promessas. É, então já nada é impossível. Só o espaço e as coisas, está tudo já certinho. Agora só falta a gente colocar isso aí em prática e vamos esperar. Está ótimo. Muito obrigada pelas suas informações. A mim eu que agradeço. Bom, hoje nós conversamos aqui com o Américo Marimar, que é um dos coordenadores da 67ª edição do Campeonato Intercolonial Brasileiro de Tênis de Mesa. É também o técnico da seleção Mato Grosso. Fica o convite para você. Anote na sua agenda. 20, 21 e 22 de janeiro, das 8 da manhã às 8 da noite, no ginásio aí sim, em Tocantins, você pode ver aí os jogos de tênis de mesa. A entrada é gratuita. Então, é importante, leve seus filhos, leve seus sobrinhos, parentes, os jovens, né? É uma forma também de estimular um esporte tão importante que está aí despontando mais aqui no Estado. A gente também convida você a compartilhar essa entrevista nas redes sociais. Acesse lá o RD News no YouTube ou no próprio site do RD News. E a gente se vê na próxima. Acesse lá o RD News no YouTube ou no Facebook 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 ou no